Música Como um homem que sou, sou líder O líder não é só de palavra dar o exemplo O Brasil chegou no limite da tirania Esses caras tiranizaram a gente Hoje elas tão me olhando Fala, 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 fala Somos o PL13 O mais brabo da quebrada Pena que tu tá falando Para, 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 para Minha vida é uma série Essa é a terceira temporada Só mira no pódio Só mira no pódio Rolando que mira Só mira no pódio A de 200 Só mira no pódio É a minha pp Só mira no pódio A 380 Só mira no pódio A ponto 40 Só mira no pódio Só mira no pódio Passa o bique Prossigo no mesmo pique Tô no nível sem limite Furei mais uma blitz Disciplina tática Disciplina tática Eu formei meu bonde O clima chega, fica frio Só de falar nosso nome Só de falar nosso nome Do meu olho no pódio Do meu olho no pódio Que hoje tudo Que hoje tudo pode acontecer O que aprendi com você O que aprendi com você Sonha com o mundo inteiro E realiza com minha pd E realiza com minha pd E realiza com minha pd